Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nossa temporada de balanço. Estou aqui com meu colega Eduardo Nishio, analista do setor financeiro. Nishio, quinta-feira, dia 2 de agosto, depois do fechamento do mercado, sai o balanço do IRB, que é uma resseguradora, que é o seguro do seguro. Isso. Você está otimista? Sim, a gente espera um resultado muito forte para o trimestre, 270 milhões de lucro. Isso é um crescimento de lucro de 17% ano a ano. Crescimento forte, principalmente porque o cenário de juros, onde ele faz grande parte da receita, esse ano está sendo impactado pela Selic menor. Mesmo assim, ele consegue crescer lucro muito forte. Então, porque o que as seguradoras fazem com o dinheiro que fica parado lá, o pagamento dos preços, eles investem esse dinheiro. Como a Selic caiu, o retorno está menor. Está menor. E como é que eles estão compensando essa queda? Então, mas caiu a receita com esses investimentos. Sim, a receita financeira caiu, mas ela está compensando com a receita operacional. Mas isso é aumento de preço? É mais venda ou o que é? É mais venda, praticamente é mais venda. Tem um pouco de aumento de preço, mas a gente acha que é muito mais venda. O IRB tem vários vetores de crescimento. Eu vou falar alguns deles. O primeiro é o mercado de seguro, que cresce em torno de 10%. Depois, a penetração de resseguro dentro desse mercado, que cresce com taxas um pouco maiores. E depois, também, o IRB está explorando o mercado da América Latina. Então, ela consegue buscar prêmios de fora do Brasil, segurando as seguradoras de fora do Brasil. E, por último, reter mais prêmios, que ela pode vender esses prêmios que ela segurou para outras resseguradoras. Então, ela retendo mais, ela consegue uma receita um pouco maior. Mas é resseguro do resseguro, é isso? É isso. Isso existe, esse mercado? Ele consegue vender parte do seguro que ele obtém aqui no Brasil para as resseguradoras lá fora. E ele também? Ela vem retendo um pouco mais, ela vem gerenciando essa receita bem melhor. E a gente acha que a receita, que chama de prêmios, prêmios ganhos, crescendo em torno de 27%, 28% esse trimestre. Então, a parte de receita vem muito forte, fazendo com que muito desse lucro operacional se sobreponha a essa perda de receita financeira deles, né? Agora, se tem venda externa, tem receita em dólar. Sim, esse é um ponto muito importante. Grande parte desse crescimento que a gente está vendo aqui de 27%, 28% vem da exposição do IRB em dólar, né? Porque o dólar se apreciou muito. E parte desse dólar, desses prêmios em dólar que ela recebe, quando traduzidos para real, dão uma ajuda na receita em reais, né? Concorrência? Existe concorrência nesse mercado? Existe concorrência, mas o IRB hoje é a maior resseguradora dentro do Brasil. Então, tem mais ou menos 40% de market share. Então, nem todo seguro, só para eu entender, nem todo seguro que a gente faz de automóvel, de tudo, de vida, nem todo seguro tem resseguro deles. Sim, nem todo. Então, existe um mercado ainda para crescer. Cada vez mais as seguradoras fazem resseguro, é isso? Sim. Existem produtos e produtos, né? Então, as resseguradoras vêm tentando ganhar um pouco mais de espaço com novos produtos, mas tem seguros que o pessoal não faz ser seguro mesmo, que não quer fazer. Olha, os seguros muito, muito bons, as seguradoras querem ficar para elas. Os seguros que têm um pouco mais de risco, por exemplo, os seguros de agribusiness, de agrícolas, que são mais voláteis, as seguradoras às vezes não querem ficar com esse risco. Então, assim, ó, é muito volátil, vamos ressegurar esse risco e aí o IRB entra em ação e compra parte desse risco. Aí o IRB pode pegar, reter esse risco ou vender esse risco, né? Doar esse risco para alguém, né? Então, é assim que funciona a indústria. E como é que você vê a perspectiva para o resto do ano? Então, o segundo trimestre foi bom e o resto? O resto deve vir bom, porque a empresa, nessa parte de vendas, que a gente tem vendas e receita, né? Na parte de vendas, ela está rodando muito forte também. Então, isso vai se traduzir em receita ao longo do tempo. Então, para o ano, a gente está vendo um crescimento de lucro em torno de 20%. No ano fechado? No ano fechado, que é um belo crescimento, dado que a Selic está caindo e ele, grande parte da receita dele, vem do resultado financeiro. Então, ela está conseguindo contrapor essa pressão na receita financeira com um operacional muito forte. E para o ano que vem, também, a gente está com uma perspectiva boa para o IRB, tá? Paga dividendo essa ação? Paga. 80% do lucro é pago em dividendo. Ok. E sua recomendação, então, para esse papel? É de compra. É de compra, né? E acho que essa história continua acontecendo. Ok, Lichinho. Obrigada, viu? A você, muito obrigada pela companhia. Então, não esqueça de curtir e compartilhar com outros amigos que também investem em bolsa e querem acompanhar a temporada, a cobertura da temporada de balanço aqui na Genial. Se inscreva no canal, toca o sininho para receber as notificações. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.